Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Rocket League, exatamente! Depois de dois anos, mais de dois anos na verdade, eu tô trazendo aqui de volta a Rocket League no canal. Bom, esse aqui é um vídeo especial, tá? Porque Rocket League, todo mundo sabe, né? Ficou de graça nessa semana aí na loja da Epic Games, então eu decidi trazer um vídeo aqui de Rocket League, né? Pra quem não sabe, pra quem começou a acompanhar o canal no Fortnite, que a maioria de vocês, tá ligado? Antes de gravar Fortnite, eu gravava Rocket League no canal, e é um jogo, né, que eu ainda jogo até hoje, né? Pra quem não sabe, claro, né, que não jogo tanto como antigamente, eu fiquei um tempo sem jogar, de qualquer forma, eu ainda sinto muito carinho pelo jogo. Então eu estou aqui, né, trazendo essa gameplay aqui pra vocês, e hoje eu vou jogar algumas ranqueadas. É, manos, faz muito tempo que eu não trago Rocket League no canal, que nostalgia interessante. E tipo assim, manos, eu sei que muita gente começou a jogar o jogo agora, né? Porque ficou de graça. Então, né, já é interessante trazer esse vídeo, né, pra galera que tá migrando pro Rocket League, aprender um pouco aí das mecânicas também. Claro que eu não sou nenhum pro player, nada demais, né? Porém, como eu tenho alguns anos já de jogo, é claro, né, que a galera começou a jogar agora, não tem tanta experiência, né? Por isso, eu vou trazer então algumas ranqueadas aqui pra vocês. Interrompendo rapidinho aqui o começo do vídeo, porque eu esqueci de falar pra vocês que vocês podem me apoiar, se vocês quiserem também, aqui na loja do Rocket League, tá? Aqui, ó, vai ter a opção item shop, né, loja de itens, e aqui em cima, né, como se fosse no Fortnite, tem a opção, né, para você apoiar um criador. Então, vocês vêm aqui, vocês podem digitar BKS Vagabes, assim como está aparecendo aqui na tela, beleza? E você dá um ok, que assim você já vai tá me apoiando, ó, por 14 dias, e qualquer compra, né, que você fizer aqui na loja do Rocket League, você vai tá dando uma força gigantesca aqui pro canal, beleza? Então é isso, né, pode continuar o vídeo normalmente, valeu! Mas enfim, eu vou iniciar aqui então um competitivo, essa temporada começou nessa semana, eu ainda não joguei nenhum jogo, tá? Eu era Grand Champion na temporada passada, mas agora foram adicionados 3 novos ranks, Grand Champion 2, 3, e também Lenda Supersônica, se eu não me engano. Então, né, eu posso upar um pouco mais, né, quem sabe chegar no último nível novamente, eu acho bem difícil, né, mas de qualquer forma, eu vou tentar trazer aqui algumas ranqueadas. E isso aqui, mano, só quero avisar que não é o intuito, né, de voltar a trazer Rocket League no canal, como eu disse, é apenas um vídeo especial, né, como o jogo ficou de graça nessa semana, eu acho que seria interessante trazer pelo menos esse vídeo aqui, jogando algumas ranqueadas, beleza? Então eu vou colocar aqui 2v2, eu vou jogar somente 2v2 hoje, porque é um v1, né, eu não jogo faz tempo, não tô muito bem também no v1, na verdade faz tempo que eu não jogo Rocket League no geral, tá? Então, se eu perder aqui as partidas, acontece, né, ó, já achou a partida, meu Deus, achou bem rápido, hein? Vamos lá então, vou até me ajeitar na cadeira, nem precisei esperar. Esse número do lado, eu não sei se mostra no jogo normal, mas eu tô usando o Bakes Mod, então esse número do lado do meu nome, 1540, é meu MMR, né? Aí os números do lado dos outros caras é o MMR deles no caso, então vamos aqui ver se eu consigo pelo menos fazer um gameplay decente com vocês. Deixar pro cara do meu time, beleza, é o Davi, troca, ih, olha o golaço dele, nossa, que golaço, beleza, 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 eu não fiz nada, o cara do meu time já marcou um golaço, vamos lá, ele tem 1570, eu não joguei nenhuma partida, então vou deixar pra ele, ele vai pegar o boost, vou pegar o boost de trás, e já fez outro gol, beleza, me carrega, amigão, me carrega. Eu tô um tempo sem jogar, então com certeza eu vou pesar um pouco na dele, mas ele já fez dois gols ali sozinho, ele tá de Merck, né? Eu tô sem boost, tentei tirar, não deu certo, vou deixar pra ele, vai levar pra parede, beleza, enquanto isso eu pego o boost, ele vai tentar fazer a jogada dele e... Gol, beleza, tá, eu não tô fazendo nada, vocês tão olhando o Davi Trox fazer tudo, né? Porque, ó, pontuação, eu tô com uma assistência só, que nem foi assistência, né? Foi mal é mal ali um toque que eu dei. Beleza, agora a bola vinha pra mim, o cara vai tocar, nossa, ele tocou bem. Ele me tirou legal da bola. Agora ele vai no challenge, ok, pegar o boost aqui. Ele deu o toque, o cara vai tirar. Tá, dá um toque e ele vai me bater, isso é certo, isso é normal. Agora eu tiro aqui pra ajudar o cara do meu time. O cara tocou, e ele vai tirar, boa. Já vou dar o challenge, ih, aí é gol. Ele tentou pegar meu gol, não sei, mas eu acabei fazendo gol. Beleza, 4x0. Devo fazer um golzinho aqui, pelo menos. Só pra não dizer que a gente tá sendo carregado, né? Quer dizer, estamos sendo carregados de qualquer jeito, mas... Ih, ó o golaço, ó o golaço. Meu Deus, não, não, esse cara... Tô até com medo de procurar a partida depois e ele cair no outro time, né? Porque ele tá jogando sozinho. Ele já fez 4 gols, olha que golaço. Meu Deus do livre. Golaço do Davi. Me carregando. Ele tá com a tag de Grand Champion do modo hockey. Ai, errei. Podia ter feito esse gol, hein? Vou tentar explodir esse cara. Ele tá tentando fugir. Beleza. Ai, o cara me bateu. Senão ia dar... Batei nele também. Se o Davi tirar do outro, acho que é gol, hein? Ah, ele deu um toque meio fraquinho. Boa. Tava sem bucha aqui pra pegar. Eu já vou nela direto. Já vou dar os half flip louco aqui pra pegar o bucha o mais rápido possível. Se o Davi... Ih, aí é gol, hein? Beleza. Aqui é gol. 6x0. Ó, tamo... Ih, já quitaram. Beleza. Ganhou a primeira partida. Sendo bem sincero com vocês. Não, GG pro Davi, né? Me carregou. Eu não esperava que ia ser tão fácil assim, porque o Davi me carregou, né? Eu já tô um tempo sem jogar. Mas beleza. Primeira partida. Eu ainda tô sem rank. Ó, o Davi é Grand Champion 1, eu acho que é. Eu não tenho certeza, mas acho que esse símbolo aqui é de Grand Champion 1. Encontrou aqui, mano. Mas a segunda partida demorou bastante pra encontrar. E de fato, ó, caiu outras pessoas. Eu até coloquei a minha tag ali de Grand Champion, né? Porque na partida de antes todo mundo tava com tag, menos eu, né? Então, coloquei aqui. Vamos lá, então. Agora são outras pessoas aqui na partida. Vamos ver se a gente consegue... Ih, tem um cara off ali. Nossa, tem um cara off. Aí, ele voltou. Beleza. Ele voltou. Vamos ver se a gente consegue outra vitória. Ó, o cara vai dar outro toque. Beleza. Vamos tirar pro lado. Ele ia vir bater, né? Tinha que tomar cuidado com isso. Ó, o cara vai tocar. Beleza. Vamos deixar ele tocar. O negócio no Rocket League é não ter muita fobação, assim, né? Na defesa, principalmente. Às vezes é bom até deixar os caras tentar fazer a jogada. Aí não dá em nada. Ih, quase arrancamos um golzinho. Beleza. Explodimos. O cara vai girar. Agora essa bola é minha. Ó, vou dominar. Tentar fazer minha play. Eu dei o toque. Cadê o cara do meu time? Ah, achei que ele ia tá aí. Ih, vai ser gol. E... Nossa, não foi gol. Agora foi gol. O kick me enganou. Ele deu um sorry ali, mas também foi minha culpa, né? Foi culpa minha e dele. Porque ele errou o posicionamento e eu errei o kick ali, ó. Nossa, esse kick me enganou muito. My bad também. Vamos lá. Um a zero. Sem problema. A gente pode tentar virar aqui a partida. Ai, o cara explodiu. Nossa, o cara tirou do outro, hein? Talvez ia dar muito ruim se ele tivesse deixado ali. Deixar pro cara do meu time. Acho que ele tá sem boost. Nossa, que pinch. Vamos tirar antes que dê ruim. Eu escutei o barulho de um carro e achei até que era do outro time. Mas era do carro do meu time. Ele voou. Beleza. Nossa, que chute. Quase que foi gol direto. Foi explodido. Foi explodir o outro. Beleza, o cara tocou. Essa aí é do meu time. Vamos ver se ele consegue... Ih, ele deixou ali pro outro cara. Vamos tirar aqui. Ele tinha passado reto. Ai, toquei muito mal agora. Praticamente dominei pro cara do time, mas ele não fez muita coisa. Se tá explodindo aqui o cara, beleza. Bati nele. Mas o cara veio me bater. É uma guerra de batida esse aqui. Vamos chutei. Vai, a cara do meu time pode ir. Nice. Guerra de batida esse aí, né, mano? Nossa, que golaço. Meu Deus, que golaço. Eu nem vi, mas pelo jeito foi um dunkzão, né? Porque ele tocou ali. Acho que ele pegou o der. Ele pegou o dunk, ó. Pegou o rebotão ali. Baita gol, baita gol. Gol solo. Do Speeds. Vamos lá. Ele mandou eu ir na bola, então. Quem sou eu, né? Quem sou eu pra negar ir na bola? A bola vai sobrar com o cara do meu time, eu acho. Ai. Nossa, eu fui nessa bola. Talvez não era pra eu ter ido. Mas que bom que não deu tão ruim. Ou deu, né? Não, não deu. Deixar pro cara do meu time. Vamos ver o que ele vai fazer. Nice. Essa aí é dele. Vai dividir, beleza. Ah, o cara voou bem ali. Tirou benzão de mim. Beleza? Ali do cara do meu time. Ele vai pegar. Ai. Tentei dar um chute. Aê, deu certo, ó. Deu certo. Eu vi que o cara ficou posicionado meio pro lado. Aí tentei surpreender e dar um chute rapidão no outro canto ali, ó. E deu certo. O cara não conseguiu pegar. Beleza. 2x1. Viramos a partida. Vamos tentar buscar a segunda vitória, hein? Ia ser muito bom duas vitórias aqui no primeiro vídeo de Rocket League na volta, né? Do Rocket League no canal. O cara não veio na bola. Só chutar ali. Só pra dar um... Só pro cara voar mesmo. Ai, chutei mal, hein? Podia ter feito esse gol. Beleza. Consegui o bloco, que era o que eu queria. Mas não adiantou muito, né? Sobrou pro outro cara. Ai, não. Ih, vai ser gol. Ih, deu... Não, não foi gol. Vai. Aí, beleza. Consegui dar o toque e tirar de um. Ai, não foi gol aquilo ali. Como assim? Aí, agora é gol, hein? Nossa, o cara defendeu, mano. Parecia que ele não ia defender. Deixar pro cara do meu time. Ah, agora é gol. Nice. Demorou pra ser esse gol, hein? Ih, os caras já quitaram. Beleza, então. GG. Duas vitórias nas duas partidas, hein? Tô feliz. Tô feliz. Depois de um tempo aqui sem jogar. Eu tava um tempo já sem jogar Rocket League. Temporada passada eu peguei Grand Champion, mas eu fiquei um tempo sem jogar. E agora eu voltei aqui pra vocês. Essa aqui, ó. Não fui tão carregada. Dá pra meter o Miguel. Fiquei com 304 pontos, outros 360. Então, essa aqui safe. A outra eu fui completamente carregada, né? Mas, enfim. Deu bom. Duas partidas, duas vitórias. Duas de 10 aqui. Eu ainda tô sem ranking, né? Mas, pelo jeito aqui dos caras do meu time, se eu tiver com essa pontuação, eu tô mais ou menos Grand Champion 1. E vamos tentar, né? Buscar, quem sabe, o último ranking nessa temporada. Acho bem difícil, porque deve ser bem difícil, né? Pegar o último ranking. Já que agora tem três novos ranks no jogo. Então, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Nostalgia pra mim. Acho que pra muitos de vocês também, né? Trazer Rocket League novamente no canal. Mas, como eu disse, né? Não quer dizer que eu vou ficar trazendo direto Rocket League. Ainda, né? O foco principal é o Fortnite. Obviamente, de qualquer forma. Como o jogo, né? Ficou de graça e tem muita gente jogando agora. Achei que seria um bom momento, né? Pra trazer de volta o Rocket League no canal, beleza? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão, porque não custa nada. E me ajuda muito. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de Rocket League na gameplay e tudo mais, deixem embaixo nos comentários, né? Quem sabe eu traga aí mais vídeos no futuro do canal, ok? Então, é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui!